E aí Lucas, beleza cara? Diogo aqui te deu instrução Show de bola, seu carro muito bom Bem equilibrado, bem montado Tô olhando agora ficar a pó aberto Coisa de qualidade, é difícil ver uma coisa bem feita desse jeito Boa sorte aí, te espero mais vezes aqui no Autódromo E aí Lucas, beleza? Boa sorte aí Boa sorte aí Boa sorte aí Boa sorte aí Boa sorte aí